Oi, oi meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. E olha só, gente, o luxo que está a princesinha que vamos estar pintando hoje. Antes de eu entrar em detalhes aqui sobre a nossa moça, eu quero te convidar aí a se inscrever no canal. Ativa o sininho das notificações, assim, sempre que tiver conteúdo de crochê e pintura, o YouTube vai estar enviando a notificaçãozinha pra você. Deixa aí seu like, tá? Seu comentário dizendo o que achou. E se gostou do vídeo, gente, compartilha, tá? Hoje nós vamos estar pintando essa princesinha. É um projeto aí disponível do professor Rogério Roger. Significa que o link do risco está na descrição do vídeo. É só você baixar, imprimir e estar pintando aqui juntamente comigo. Optei por trazer ela nessas tonalidades e eu amei, gente. Ficou bem delicadinha, bem menininha. Olha a perfeição que ficou a combinação do azul com o amarelo. Eu gostei bastante. Espero que vocês gostem também, tá? Na nossa próxima foto eu vou estar deixando as cores e os pincéis que eu utilizei nessa pintura. Mas como eu sempre falo em todas as pinturas aqui do canal, as cores e os pincéis que eu estou mostrando aqui pra vocês são as que eu utilizei aqui. Não significa que você tem que usar somente essas cores e esses pincéis pra fazer seu trabalho, tá? As cores são sugestivas, você vai usar o que você quiser. Pode estar mudando todas as tonalidades, todas as cores. Você vai pintar aí do seu jeitinho, tá? Por isso, na próxima foto, ela passa rápido sim. Então, você pausa o vídeo na foto, ou tira um print, ou copia as informações e depois dá continuidade. Se você quer mais facilidade, dá acesso aí à descrição do vídeo, tá? Que as cores também estão lá. E o contato do Rogério. O Rogério, ele vende bonequinhas, apostilas de bonequinhas, uma mais linda do que as outras. Eu vou estar deixando o contato dele na descrição do vídeo. Vai lá, chama ele no WhatsApp e diga que você foi aqui pelo canal da Renata. Porque assim a gente garante mais princesinhas disponíveis pra gente estar pintando aqui, tá bom? Então, vamos lá? Tenha todos uma ótima aula e que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Vamos lá. Vou começar pintando aqui nossa bonequinha a parte que está por trás, tá? Que nesse caso vai ser esse lado aqui do cabelo. Aí eu já pego aqui e vou dando a volta em tudo que está por trás primeiro. Esses pincéis que eu estou utilizando do cabinho vermelho, ele é da Castelo, série E522, tá? Castelo, série E522. Mas você vai usar o seu pincelzinho aí, o pincelzinho de sua preferência, tá? Aqui no cabelinho eu vou começar com o 4 nas partes menores e à medida que for aumentando eu troco por um pincelzinho de número 6. Tenho aqui as cores preto e azul caribe. Foi as cores que eu escolhi aqui pra minha bonequinha hoje, tá? Mas aí tu pode pintar ela loira, ruiva. Vou preenchendo aqui, ó, contornando o pescoço, a cabeça dela. Lembrando, gente, que sempre quando a gente trabalha com tinta preta, a gente tem que usar mais tinta. Porque senão na hora que a gente levantar o pano, essas partes aqui de preto, fica cheio de falhas, sabe? Fica branco, fica feio. Então tem que usar bastante tinta. E tem que ter muito cuidado na hora de contornar o rosto, tá? O corpinho. Porque estamos falando de preto, né? A única cor que vai cobrir o preto é ele mesmo. Então, muito cuidado nesta hora. Eu vou preenchendo. E aí E aí E aí E aí Ó, aqui eu vou entrar com um pouquinho do meu azul caribe. E ele vai dar uma leve desbotadinha, aproximar um pouquinho e continuar, ó, tem a parte da manguinha aqui e tem essa rondinha que desce aqui. E ele vai dar uma leve desbotadinha. E ele vai dar uma leve desbotadinha. Ó, entro com o azul caribe, ó, deste lado. Não sei se vai estar dando aí pra vocês verem. Mas vai desbotando um pouquinho do preto, marcando aonde a gente vai vir colocar o nosso brilho do cabelo depois, né? A gente vai dando aquele movimento aqui no cabelo dela. Vou pegar essas mexinhas aqui de baixo, ó. Vamos lá. 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 E aí Ainda com o pincelzinho de número 4, vou vir fazer essa mexinha aqui. Contornando a orelha. Vou vir com o meu pincel de número 6. Ainda com o pincel de número 6. Ó, vim preenchendo, deixando a parte, né, de cima, ó, da ondinha, pra gente trabalhar com o azul caríbe. Ó, vim preenchendo. Vim preenchendo. E aí 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 Amém. Amém. Agora sim, vamos pegar esse capelinho aqui, ó. Amém. Pincel de número seis. 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 Pincel de número seis.